E aí galera, aqui estou o Felipe Brasil Game, bem manos, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês e notícias, novidades, coisas interessantes, faz tempo que eu não trago vídeo de notícias aqui no canal, mas é o seguinte pessoal, trago updates sobre o desenvolvimento do filme de Call of Duty. Pera aí Felipe, tá rolando o desenvolvimento de filme de Call of Duty, como assim? Pois é, a galera que é mais antiga aqui no canal já deve saber que esse filme tá em produção, entre aspas, há um certo tempo, porque você já deve imaginar como que é a produção de filme de videogame, né mano? Aquele vai e vem, o pessoal faz, aí para, depois faz de novo, tá meio congestionado a parada. E enfim, de qualquer forma, eu já fiz cinco vídeos aqui no canal comentando sobre esse filme, dando informações sobre qual é a ideia dele, o que eu acho melhor pra ele poder retratar. Ele já tem um diretor confirmado, como eu já falei em outros vídeos, que é o Stefano Solima. Eu estudei alguns filmes desse cara, vi que ele tem uma experiência muito grande com filmes militares, ou filmes de máfia, ou filmes de gangue, ele tem uma pegada muito legal. Eu acho que o melhor exemplo pra gente aqui, mais digerível pro pessoal do ocidente, é o filme Sicário 2 Soldado, que é bem interessante, acho que é bacana de alguém assistir aí. É um filme meio lento, mas ao mesmo tempo ele tem momentos muito COD, assim, absurdo, parece que você tá assistindo COD na televisão com a C-130, a Bissão Stealth e tudo mais. Ele é um diretor italiano e ele já tinha dado alguns depoimentos, né, já tinha falado algumas ideias que ele tinha para esse filme, ele tava até que bem empolgado com essa parada, já que é uma marca muito grande, né, Call of Duty, cara, imagina fazer um filme desse. E ainda tínhamos outros nomes, como, por exemplo, o roteirista do filme Pantera Negra, tava envolvido, eu sei que é meio zoado eu ficar dando exemplo justamente de filmes de herói, mas é porque filmes de herói são aqueles em que a galera mais assiste, então acho que fica mais fácil pra todo mundo saber. Mas é claro, se você quiser pesquisar o nome do roteirista do Pantera Negra, por exemplo, e ver outros filmes, caso você seja mais cinéfilo, fica à vontade. E também, recentemente, agora, a partir daqui já entra em novidade, ele estava participando de um podcast, se eu não me engano, um podcast italiano, onde ele comentou que o diretor do filme Coringa, o Scott Silver, também estava muito envolvido no projeto, fazendo o roteiro desse filme de Call of Duty. Então imagina que parada insana que poderia sair. Mas, apesar dessa notícia boa que eu dei agora, pessoal, o resto do vídeo tem notícias muito ruins de se ouvir. Acontece que nesse mesmo podcast, em que ele comentou sobre o envolvimento do Scott Silver na produção do filme e tudo mais, ele disse que o filme está na geladeira. Pois é, a Activision, lá mais ou menos em novembro de 2015, havia criado a Activision Blizzard Studios, ou seja, estúdios, né, então ela era uma, vamos dizer assim, uma desenvolvedora de filmes e animações para televisão ou para cinema das marcas da Activision. Eles já fizeram, por exemplo, a animação Skylanders, que estava disponível, acho que ainda está disponível no Netflix, e a ideia era fazer outras marcas, né, outras animações, porque, poxa, a Activision é dona de muitas marcas diferentes, cara. É dona do Crash Bandicoot, por exemplo, é dona de Destiny, é dona de Sekiro, Spyro, Prototype. Então ela realmente poderia fazer muito conteúdo para cinema ou para TV, muito interessante, séries ou filmes ou animações. E é óbvio que Call of Duty também entra nesse balaio. Inclusive eu cito em outros vídeos, que está tudo aí no izinho, se você quiser, todas as informações possíveis sobre esse filme que você pode ter hoje, está aí em cima, porque eu não sei porque a internet caga para essas informações, eu não vejo nenhum canal, principalmente BR, falando sobre isso. Só eu estou falando, mas tudo bem. Mas assim, se você ver essas informações, você vê que eles não estavam apenas querendo fazer um único filme de COD, enquanto o primeiro filme estava em produção, eles já planejavam o segundo, eles queriam fazer um universo cinematográfico de Call of Duty, então acredito eu que eles iriam querer retratar tanto a história da Treyarch, como a história da Infinity Ward, como histórias da Sledgehammer, todas as histórias envolvidas. Eu não acho que eles seriam loucos o suficiente para fazer um filme militar aleatório e colocar Call of Duty no título, eu acho que isso seria burrice, porque COD tem personagens, COD tem plots que devem ser contados e não fazer que nem Resident Evil, que colocou um filme de zumbi e chamou de Resident Evil, sabe, isso seria ridículo. Mas enfim, pessoal, indo direto ao ponto, o Stefano Solima estava nesse podcast e ele disse que esse filme não está mais sendo a prioridade da Activision, na verdade parece que a Activision Blizzard Studios não está mais sendo a prioridade da Activision, já que no momento o único projeto que viu a luz, o único projeto que foi realmente lançado foi a animação Skylanders da Netflix. De resto, nós não tivemos nenhum outro projeto que realmente foi lançado, teve uns outros que estavam em desenvolvimento, mas nenhum realmente saiu de forma concreta. Ele disse que no momento, no momento, essa não é mais a prioridade industrial do grupo e que o filme está parado, está na geladeira, como acontece com bastante frequência em vários projetos nos Estados Unidos e por enquanto o filme está naquele modo, agora vamos ver. Assim que der, a gente continua. Bom, ao mesmo tempo que isso é até certo ponto previsível, já que acontece bastante com filmes de games, né, não apenas filmes de games, mas muitos filmes que assim, ninguém pediu pra acontecer, tá ligado? Porque vamos combinar que COD não é um tipo de filme que, nossa, eu queria um filme de COD, é um filme, na verdade, que eu arrisco até dizer que seria subestimado e poderia surpreender muito a galera. Mas filmes assim, por exemplo, acontece até filme de super-herói, ah, um super-herói que ninguém conhece, aí o filme fica congestionado, fica na geladeira e depois de uns seis anos ele é terminado, sabe esse tipo de coisa? Existem muitos filmes desse tipo, acontece bastante em Hollywood, acontece bastante em filmes americanos e, apesar de ser um pouco previsível isso ter acontecido, ainda assim é uma pena, né, esperemos que daqui a um tempo a gente realmente possa ver esse filme ser lançado. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade de ver como seria um filme de COD, já que COD já tem campanhas até que curtas e com personagens marcantes e bem épicos, né, então, pra fazer um filme de, sei lá, duas horas, uma hora e cinquenta, uma hora e quarenta, acho que dava pra fazer até duas horas e dez. Eu acho que seria muito interessante ver um Capitão Price na tela, ele, inclusive, já tinha pesquisado, ele já tinha exigido até, já tava nesse nível, escolhendo atores, selecionando atores para o filme e atores bons, inclusive, cara, atores assim, barra pesada. Não vou me recordar o nome deles agora, mas eram atores que, é doideira saber que caras grandes desse iriam estar lá. E, realmente, é um pouco triste saber que, no momento, o filme ficou parado, né, no momento o filme não está mais em desenvolvimento, não estou dizendo que ele foi jogado fora, pelo contrário, ele simplesmente só foi colocado numa caixinha e tá ali no canto e, quem sabe, em qualquer momento, a produção pode continuar. É só os caras falarem, Stefano, ó, liberou a barra aqui, vamos voltar a trabalhar. E o cara, pô, beleza, então vamos. Então, no momento, a gente só tem que aguardar, pessoal. Uma pena, mas, ainda assim, a gente tem a esperança de que esse filme possa ser lançado um dia. Por mais que o pessoal tenha muito preconceito com filme de game, não sei o quê, ah, sempre mais ou menos, eu ainda tenho esperança, porque Call of Duty é um filme militar, é um filme que não é tão fantasioso, é completamente diferente. E, se você ver os filmes do Stefano, se você pesquisar aí, Stefano Solima Filmes, cara, esse italiano sabe fazer filmes militares, ele sabe fazer e, realmente, eu acho que foi uma boa escolha. Então, resta a gente esperar pra ver o que vai acontecer. Bom, mano, então, basicamente é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham de toda essa história? Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto do filme de Call of Duty, tem cinco vídeos aí nos vizinhos, é só você clicar em um atrás do outro e vai assistindo aí. Eu vou ficando por aqui, então, e é isso aí, galera, valeu e fui!